Olá gente, dessa vez agora eu vou mostrar aqui, saindo de João Dourado até Irecê, pela BA052. Essa BA liga Salvador a várias cidades, sai de Feira Santana e liga a várias cidades aqui no estado da Bahia. Então eu vou pegar um trecho dela aqui de João Dourado a Irecê. Então acompanhe esse vídeo aí e fique conhecendo aqui o trecho aqui dessa rodovia. É conhecida como a Estrada do Feijão, a 052, a Estrada do Feijão. Então vamos aí, gente acompanhe esse vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto